Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês um louvor que eu quero que fique gravado no coração de cada um de vocês, porque tem mais ou menos, acho que um mês mais ou menos que eu postei um vídeo meu, eu tocando e meu irmão também, eu louvando, e nisso eu recebi uns comentários dos meus amigos do Youtube pedindo que eu gravasse outros louvores, né? Então hoje eu estou aqui para gravar mais um louvor para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? E que Jesus abençoe cada vida, cada um de vocês que ouvirem este louvor, tá? É de coração mesmo, tá bom? O amor é uma fogueira, é fogo que arqueia, a candeia do coração É o sentimento mais profundo, mais bonito neste mundo O amor nos faz acreditar, nos dá força pra lutar, faz da gente um vencedor Pois onde existe amor, não há guerra, não há dor, não há dor Só o amor é capaz de unir os corações, só o amor pode tudo Só o amor faz a gente, faz a gente ser feliz Só o amor nos faz olhar pra frente Só o amor faz a gente, faz a gente ser feliz Só o amor pode tudo Só o amor nos faz olhar pra frente Então pessoal, esse é o louvor que eu apresento pra vocês E que eu ofereço de coração, tá bom? Então mais pra frente vamos gravar outros vídeos com louvores pra vocês Um beijão Um beijão